Eu Não Sei Mais Um dia eu te ver com alguém Vou olhar, vou pensar Seja bem feliz Quando me lembro que te conheci Nunca pensei que pudesse sentir Esse amor que tentamos Deixar pra trás O que vivemos não dá pra esquecer Quando eu lembrar que estou sem você Sem saber vai estar Em mim outra vez Outra vez Vai estar, vai estar Outra vez Baby, 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 baby Outra vez Vai estar, vai estar Outra vez Baby, 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 baby Não chore Não existe perdão Sem culpa Ninguém te amou como eu te chamei O seu amor foi meu também Eu não sei mais o que vou fazer Sua amor não vai sobreviver As razões são tão crues São crues demais pra mim Tudo que quero é te ver muito bem Mesmo se um dia eu te ver com alguém Vou olhar, vou pensar Seja bem feliz Quando me lembro que te conheci Nunca pensei que pudesse sentir Esse amor que tentamos Deixar pra trás O que vivemos O que vivemos não dá pra esquecer E quando eu lembrar que estou sem você Sem saber vai estar Em mim outra vez Outra vez Vai estar, vai estar Outra vez Baby, 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 baby Outra vez Vai estar, vai estar Outra vez Baby, 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 baby Não chore Não existe perdão Sem culpa Ninguém te amou como eu te chamei O seu amor foi meu também